O capítulo 10 do livro de provérbios atribuído a Salomão apresenta uma série de reflexões sobre temas como a influência dos filhos sobre os pais, a importância da retidão, a relação entre diligência e preguiça, a influência das palavras. Pedimos que clique no botão like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe este conhecimento para que mais corações e mentes sejam iluminados por essas belas palavras. Mas agora, meditemos. O filho sábio alegra o pai, mas o filho insensato entristece a sua mãe. Os tesouros que os ímpios ganham com desonestidade não trazem proveito algum, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa que o justo passe fome, mas frustra a ambição dos ímpios. O preguiçoso logo empobrece, mas as mãos dos diligentes trazem riqueza. Quem a junta durante o verão é filho sensato, mas quem dorme durante a ceifa é filho que envergonha. O que o justo deseja resulta em bênção, mas o que os ímpios esperam é indignação. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios logo cai no esquecimento. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o tolo de lábios logo cairá. Quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Quem pisca o olho provoca tristeza, e o tolo de lábios logo cai. A história de Salomão é de extrema importância para nós, pois nos oferece lições intemporais sobre discernimento, justiça e fidelidade a Deus. O legado de Salomão nos lembra da necessidade de buscar a sabedoria divina em nossas vidas, de tomar decisões justas e compassivas, e de reconhecer que, mesmo os mais sábios, estão sujeitos a tentações e desafios. Além disso, a história de Salomão nos inspira a refletir sobre a importância de cultivar relacionamentos saudáveis, buscar um equilíbrio entre materialismo e contentamento, e encontrar significado e propósito em nossa jornada. Ao olhar para a vida de Salomão, somos desafiados a buscar a sabedoria de Deus em todas as áreas de nossa existência, a fim de vivermos de acordo com princípios que honrem e reflitam o amor do Criador. Que a sabedoria contida nos provérbios de Salomão possa inspirar a todos nós a buscar a retidão, a diligência, a sabedoria e o temor do Senhor em nossas vidas. Que cada lição desses versículos nos motive a agir com integridade, a buscar o bem, a semear boas palavras e a colher frutos de justiça. Que a esperança e a motivação sejam renovadas em cada coração, que se debruçar sobre esses ensinamentos, pois neles encontramos a luz para trilhar um caminho de significado, propósito e virtude. Que a leitura e a aplicação dessas lições nos conduzam a uma vida plena e repleta de bênçãos, impactando não apenas nossas próprias vidas, mas também o mundo ao nosso redor.